As 60 mil mortes violentas que o Brasil registra por ano colocam o país entre os mais violentos do mundo. Vamos conferir o último relatório da Organização Mundial da Saúde, ela mede a taxa de homicídios pela metodologia internacional, que é quantos homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. O Brasil ocupa o nono lugar no ranking. É um lugar muito desonroso, na verdade. Vamos saber por quê. Os países que mais homicídios apresentam por cada grupo de 100 mil habitantes estão todos praticamente localizados próximos ou na América Central. Ali as gangues praticamente impedem que o Estado, que a força do Estado se faça presente. É um caso de, pela primeira vez nos últimos anos próximos de nós, é perigosíssimo do nosso ponto de vista, são países que estão falindo por conta de gangues armadas. A Colômbia, que também está perto de ali, tem esse número de 48,8 homicídios por cada 100 mil habitantes, que está saindo de uma guerra civil, que durou quase 40 anos, terminou agora. A Belize faz parte do mesmo grupo e aqui estamos, infelizmente, estamos nós. Esta é a média nacional. Nos últimos anos, alguns Estados e cidades brasileiras até conseguiram reduzir os homicídios, mas não conseguiram reduzir a sensação de insegurança. Confira na última reportagem da série do Jornal da Globo sobre a epidemia da violência no Brasil. Eu sou a mãe do Jonathan Dauber Matos Alves. Ele foi assassinado por policiais no dia 30 de junho de 2016, na comunidade do Borel, no Rio de Janeiro. Meu nome é Eliude Santos, eu sou a mãe do Matheus Santos de Freitas. Matheus tinha 24 anos, foi morto por um disparo de uma arma de um policial aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo, a maior cidade do Brasil, capital do estado mais rico e que já foi o mais perigoso. As estatísticas mostravam isso. Vejam os números de mortes violentas por grupo de 100 mil habitantes. No ano 2000, das 12 cidades brasileiras com as maiores taxas, 7 estavam em São Paulo. De lá para cá, os crimes contra a vida foram combatidos e com sucesso. Mas isso não significa dizer que a população viva com segurança. E às vezes o risco vem de onde menos se espera. Tinha uma vida, um futuro, estudava, estava abrindo a empresa dele e aí? Foi interrompida. Matheus Santos de Freitas tinha 24 anos, estudava gestão financeira. Um sábado à noite, ele e alguns amigos pularam o muro da escola e ficaram lá dentro conversando. Era véspera de eleição e um policial apareceu. Ele só falou, não era para vocês estarem aqui. Aí passou cinco segundos, a gente ficou parado olhando assim e ele foi e efetou o disparo. A mãe de Matheus chegou à escola no momento em que o filho era colocado na ambulância. Aí quando eu cheguei lá, veio aquele policial dizendo que ele estava machucado. Aí eu perguntei para ele se ele tinha atirado, ele falou para mim que não tinha. O policial mentiu. Disse que ele tinha se ferido na grade da escola. Foi dos médicos que ela ouviu a verdade. Ele disse que não foi grade do portão. Seu filho está com uma bala. Matheus morreu na madrugada seguinte. Em São Paulo, as mortes provocadas por policiais aumentaram nos últimos anos. Foram 139 em 2005 e 438 no ano passado. É como se de cada três mortes violentas na cidade, uma tivesse o envolvimento de policiais. Procuramos evitar ao máximo tanto a exposição do nosso policial como a obrigá-lo a ter esse tipo de reação. Eu acho que em breve a gente vai começar a ter um resultado melhor nesse tipo de ação. Hoje há quase 10 mil denúncias de abusos de policiais na ouvidoria da Polícia de São Paulo. Em apenas 2% delas, as investigações chegaram ao fim. Quando você diz para o policial que ele pode se comportar igual a um bandido e que é legal ele executar uma pessoa rendida, a tendência é que isso aflore. Então a gente vive um período muito ruim, não só do ponto de vista da gestão, da política, mas em termos ideológicos, do que está por trás e do que você entende como ser legítimo para enfrentar o crime. No Rio de Janeiro, a polícia também faz mais vítimas. Ele era meu parceirão, meu amigo. E me tiraram isso. Jonathan Dalbert tinha 16 anos. Era o filho mais velho de Janaína. Em junho do ano passado, ele foi buscar saquinhos de pipoca para a festa junina da escola de um dos irmãos, no Morro do Borel, no Rio. No caminho de volta, passou por uma abordagem policial. E nisso, meu filho foi para o canto da calçada, com as mãos levantadas para o alto, levantou a blusa dizendo que eu não estou com nada, eu não estou com nada. E mesmo assim, ele atirou no meu filho. Só foi um tiro. E assim, ele atirou no meu filho, não estou com nada, eu 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 estou